Pois é, Astério Moreira, amigos que acompanham o Gazeta Alerta nesta terça-feira, é um número altíssimo, podemos dizer assim, 4 toneladas, 422 quilos ou 4.422 quilos de drogas, isso de todos os tipos apreendidas no Acre de 2020 até maio de 2023, com destaque para o ano passado, 2022, quando a Polícia Rodoviária Federal e também as demais forças de segurança apreenderam aí 2.400 quilos, 2 toneladas e 400 quilos, somente em 2022. É um recorde e esse recorde vem subindo a cada ano. Em 2020, por exemplo, foram 571 quilos. Em 2021, 2021, perdão, esse número subiu para 813. Ano passado, conforme eu falei, 2.400 quilos apreendidos e até maio desse ano, cinco meses, 638 quilos. Os dados são de um levantamento da Polícia Rodoviária Federal e vamos saber então o que que pode explicar essa quantidade tão grande de drogas apreendidas aqui no estado do Acre. É um conjunto de fatores. A Polícia Rodoviária Federal, ela trabalha aí diuturnamente as principais rodovias que cortam aqui o nosso estado e nós estamos aí atentos a todo tipo de ilícito que passa, inclusive o trafo de drogas que é um dos principais, se não o principal ilícito aqui na região de fronteira. E qual o principal desafio? Vocês têm aí 1.400 quilômetros, né, para fazer a ronda. A gente sabe que as estradas aqui do nosso estado, elas não estão em boas condições. Qual o principal desafio pode ser esse? As condições, as estradas, o que que você pode destacar para a gente? Os desafios são muitos, mas aí também é um conjunto de fatores, né, isso a polícia trabalha aí com empenho, dedicação, investimento em capacitação policial, tecnologia também. Então assim, é um conjunto de fatores que corroboram para todos esses números aí que na realidade são números infelizmente negativos para a região, né, em relação ao crime, né, que é uma triste realidade, mas para a polícia é uma satisfação porque isso demonstra um trabalho efetivo, acontento aí todos os dias nas rodovias. Com imagens de Neuvan Negreiros, Márcio Souza para o Gazeta Alerta.